Eu estou aqui com a Grinalva. Grinalva, qual é a sua cidade? Saudalho, Pernambuco. Agora eu estou morando aqui também. Seja muito bem-vinda. Qual é a sua pergunta? É sobre o IPTU, o IPTU da prefeitura, né? Quando a pessoa deve, assim, que eu vejo, o pessoal diz, né? Que a partir de cinco anos, fica, prescreve a dívida. Aí, agora, quando eu vou lá saber, eles que não, que mandam para a dívida ativa e cobra com juros altíssimos, né? Fica cobrando com muitos juros e eles ficam dizendo que vai apenhorar, que apenhora, pode apenhorar, né? Não, e a Leilão, a casa, e a Leilão, é como é, Leilão. Mas eu nunca vi dizer assim que fosse, né? Nunca vi dizer que fosse, que alguém que foi. Eu queria saber se eles têm, assim, meu nome. Eles podem fazer assim. Podem fazer assim, é. Tá, muito obrigado, querida. Augusta, responde para nós, por favor. Bom, a primeira coisa que é importante ser colocada é que esta relação de pagamento de IPTU, ela descaracteriza a relação de consumo, porque o IPTU é um imposto cobrado pela Prefeitura. Então, não está estabelecida aí uma relação de consumo entre o proprietário do imóvel e a Prefeitura. Agora, a informação que a gente tem é que a dívida do IPTU, ela não prescreve, vai sim para a dívida ativa e é passível do imóvel ir a Leilão. A melhor coisa que a pessoa faz é procurar aí o financeiro da Prefeitura e buscar aí uma negociação. O que a gente vê é que, muitas vezes, a Prefeitura tira todos os juros, parcela, enfim, facilita para que a pessoa consiga resolver esse problema. O que a gente sabe também é que, periodicamente, as Prefeituras estabelecem aí campanhas para receber esses IPTUs atrasados, quando eles fazem, então, propostas de anistia, anistiam juros, enfim, e facilitam muito este pagamento. A melhor coisa a fazer é realmente procurar a Prefeitura e tentar uma solução amigável para a questão. Obrigado. Gente, eu tenho uma novidade. Você pode agora receber diariamente detalhes da programação da TV Canção Nova, novidades sobre as transmissões, pautas dos programas, agenda de eventos e muito mais. Você vai enviar um SMS com a sigla TVCN para o número 49810 e vai ficar por dentro de tudo o que acontece na TV Canção Nova. Que bom! Mais um modo de estarmos mais próximos ainda. Vamos lá, Verônica. Mais pergunta. Primeiro para Augusta, né? Ele diz que paga o cartão de crédito em dias ou até, às vezes, antes e sempre vem juros cobrando de atraso. Já foi no banco e eles afirmam que o pagamento foi feito atrasado. O que fazer? Olha, essa é uma questão recorrente no PROCON. Quer dizer, a quantidade de pessoas que nos procuram para reclamar disso, eu acho que a principal questão aí, entra com uma reclamação no PROCON, que o PROCON vai demonstrar para esta instituição que ela está cometendo um erro. E tudo que ele pagou indevidamente, dá para pedir aí a devolução em dobro. Uma vez que a empresa tem consciência de que está fazendo uma cobrança indevida. E a cobrança indevida é passível de solicitar a devolução em dobro. Muitíssimo obrigado, Augusta. Comprei um produto para Augusta também. Dobradinha para Augusta? Isso mesmo. Depois tem uma para o Laureano. Augusta, comprei um produto em um site de produtos dos Estados Unidos. Faz mais de seis meses e ainda não chegou. O que eu posso fazer? Aí ela tem um problema, né? Quer dizer, ela fez uma coisa que a gente brinca no PROCON chamando de importação direta. Quer dizer, ela comprou fora do Brasil. E com isso, eu não tenho como obrigar esta empresa pela legislação brasileira. Primeira coisa é tentar ver se existe alguma sucursal desta empresa no Brasil para a gente poder fazer aí um relacionamento entre a empresa da qual ela comprou... Seria alguma empresa que representasse a... Aqui no Brasil, isso. Em não havendo, não tem muito o que ela possa fazer. Manda e-mail, entra aí nos sites de reclamação. Então, quais tipos de cuidados a pessoa precisa ter quando ela pensa em fazer alguma compra fora do Brasil? Pois é. Pois é. É buscar informações com pessoas que compraram para saber qual é a seriedade desta empresa. Quer dizer, você fazer uma compra, é converter o seu dinheiro em dólar, mandar isso para a empresa. Quer dizer, contrair um débito e não receber o produto, quer dizer, é realmente uma situação muito triste. Então, é importante que você procure se informar... Sobre a empresa, procure conhecer. Os sites brasileiros, por exemplo, eles estão obrigados hoje a divulgar o seu CNPJ e o seu endereço de loja física. Por quê? Porque as pessoas têm que saber onde elas podem ir para solucionar. Agora, como é que ela vai resolver isso com um site estrangeiro? Não é que pode ser norte-americano, pode ser de qualquer outro país. Pois não. Como é que ela vai resolver? Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, dos países do Mercosul, ainda existe alguma proteção. Ainda existe alguma coisa que dá para buscar aí através dos contratos que foram firmados no Mercosul. Mas, quando você fala de outros países, você fica realmente desamparado. Então, busque informações. Tente se cercar o máximo possível de segurança antes de fazer um negócio que pode te trazer um problema. Ok, muito obrigado. Agora, a pergunta é para o Laureano, não é isso? Isso mesmo, para o Laureano. Eu quero saber se esse é um momento de adquirir um imóvel. Os preços devem cair? Bom, aí depende, eu não sei de onde que ela... De Taubaté, aqui da região. De Taubaté. É, o preço dos imóveis em Taubaté está um pouquinho elevado, um pouquinho alto. Então, a questão é de você deixar para depois, também pode ser complicado. Então, tem que ver qual é a sua necessidade, se você realmente tem disponibilidade para obter esse imóvel. Você tem que fazer uma pesquisa, obviamente, de mercado. Tem prédios novos em tudo quanto é lugar em Taubaté. Então, você tem que realmente ver a sua necessidade e aí comprar. Então, dizer para você que já no final do ano vai cair o preço ou vai subir, é um pouco difícil. Então, eu acho que vale a pena se você está precisando, se paga aluguel, tem condições de ter o imóvel. Eu acho que isso aí é muito importante e não deixa de ser um sonho de toda a família. Agora, faça a pesquisa e vê se realmente está dentro do preço direitinho. E aí, adquire, que eu acho que aí é muito importante. Mais uma para você. Essa daqui, ela vai contando o que é que ela está vivendo. Em agosto do ano passado, tinha uma renda mensal de R$ 2.000. Diante de alguns problemas, isso caiu. E ela ficou com R$ 1.200 mensal, conseguiu tirar o nome do Serasa, parcelou os empréstimos. Só que hoje, esse valor que recebe mensal, paga exatamente os valores negociados, as parcelas das negociações que ela fez. Então, o que eu devo fazer? Seria viável tentar refinanciar algo com um prazo maior para baixar o valor mensal? Pois se eu precisar de R$ 50 para comprar um remédio, eu vou ter que atrasar uma das parcelas. É verdade. Eu não sei o tipo de financiamento que você pegou, o tipo de juros que você está pagando. Mas eu acho que uma das possibilidades, você pode tentar, por exemplo, o empréstimo familiar. Às vezes, o empréstimo familiar pode ajudar bastante. Como é esse empréstimo? Desde que você pague direitinho. Um amigo, um irmão, um pai, alguma coisa, você pode pegar o empréstimo. Esse é o mais barato que tem. Agora, desde que você cumpra, porque senão depois você também não consegue, não. Precisamente você pedir emprestado à mãe, não é? Pode ser. Tipo o empréstimo de mãe para filha. É, isso não deixa de ser um tipo de empréstimo que você lê, mas cumpra direitinho, não é? Então, senão, você vai ter que fazer isso, tentar negociar. Então, eu queria dizer que não existe realmente... Você é uma compradora potencial. Então, as empresas que você está devendo, elas não têm interesse realmente de estar executando você. Então, negocia. Tenta ampliar um pouco o prazo para diminuir um pouco a prestação. Você sabe que agora, dívida, existe portabilidade de dívida. Então, vai no outro banco, vê se você consegue com uma taxa mais barata, tira daquele e leva para o outro. Então, tem uma porção de possibilidades que eu acho que você consegue. E aí, você também vai ter que, com essa situação que você me falou, você vai ter que espremer um pouquinho também. Então, você vai ter que conter seus gastos, né? Até botar mesmo tudo em dia, né? Coloca, então, deixa realmente de consumir. Deixa de comprar roupa. As roupas que a gente vai, todo mês, às vezes, compra. O sapateiro da esquina. Será que a gente não usa mais, né, Ricardo? Aquele sapateiro, a costureira, né? A gente não usa mais. Usou, pega e joga fora. Às vezes, você indo no sapateiro, você consegue minimizar o teu custo, ainda tem um produto bom. Tá certo? Então, eu acho que é importante você apertar. Cara, vou aproveitar para contar uma coisa para você. Esse sapato que eu estou usando agora, pode até mostrar, gente. Esse sapato que eu estou usando agora, eu peguei ele no sapateiro hoje. Porque foi o seguinte, quando eu fui gravar o DVD O Santos ou Nada, que vai ser lançado no nosso Ousana Brasil, eu ganhei um sapato novo da produção. E o sapato novo não custa barato, custa caro. Aí, depois, eu vi que esse meu sapato aqui, ele estava se acabando. O que eu fiz? Levei ele no sapateiro. Minha mulher riu de mim, porque eu fiz isso. Mas eu levei ele no sapateiro, eu peguei hoje. Olha só que belezinha que ele está. Nossa, ficou perfeito. Está novinho. Eu paguei R$45,00 por este serviço. E quanto pagaria pelo sapato? Eu pagaria uns R$200,00 por esse sapato. E ele colocou, inclusive, um solado aqui, antiderrapante. Mas, quer dizer, vale a pena menos fazer. Então, eu estou com um sapato aqui, que se eu não contasse para você, você ia pensar, nossa, o sapato, o Ricardo Sá está com um sapato novo. Não, não está novo, não. Foi no Divino Sapateiro, que eu estou fazendo até propaganda, aqui em Cachoeira Paulista. E foi hoje à tarde que eu peguei. Mas esse é o problema da moda, a propaganda. Isso prejudica tudo isso, Ricardo. Então, a moda pode complicar. Ah, não, eu não vou usar, porque eu vou estar fora da moda. Porque o correto, o que seria? No verão, você comprar roupa de inverno. No inverno, você comprar roupa de verão. Porque está barato. Mas ninguém faz isso por causa da moda. Então, ela vai ter que se apertar. Ela vai ter que deixar de comprar. E não tem problema nenhum, roupa, principalmente. Já que você falou do sapato, eu não ia falar um negócio aqui no programa, mas eu vou falar. Fala, fala, Mariana. Fala, fala ou não fala, gente? Fala. Eu vou falar, eu não ia falar, mas eu vou falar. Fala. Eu estou com uma calça aqui, que eu tenho 28 anos essa calça. Só está aqui, pode ver. Está perfeito. Mariana, eu quero ver essa calça. Pode ver. Olha lá. 28 anos. Você tinha 28 anos dessa calça? 28 anos. Está aqui. Está ruim essa calça? Não, ela está excelente. 28 anos. Bacana, cara. É ótimo. Não, e ela é tergal, né? Ela é outra coisa. Ela é perfeita, cara. Perfeita, sensacional. Então, a moda, né? A moda faz você... Está na televisão, pensa que tinha que vir com a calça super... Superente. Está certo? Acho que estou bem vestido, né? Muito bem. Então, é isso que ela, né? Que ela está com esse problema. Vai ter que fazer, que a maioria das pessoas, né? Que estão realmente nessa situação, tem que fazer isso. Fica um ano, um ano e meio sem comprar roupa, sapato, tenta estar dentro do possível. Ela consegue. Eu acho que vale a pena tudo aquilo que a Helene falou. Porque o sacrifício, o que você passa endividado, né? E depois, bens materiais, né? Felicidade. Felicidade você não... Não é o bens materiais que faz... Eu tenho automóvel, comprei um automóvel zerinho. Que felicidade que eu fiquei. Sete dias. Um oitavo dia. Aquele carro é como se fosse o meu carro velho. Cadê a felicidade? Agora, felicidade é junto de Deus. Acho que é isso que a gente tem que lutar para ter, né? Para você fazer as coisas direitinho e não ficar endividado. Obrigado, querido. Pergunta para a Helene agora. Minha filha vê algo numa loja e fica pensando o tempo todo naquilo, querendo comprar. Fica ansiosa, nervosa e estressada. Enquanto não compra, ela não sossega. Isso é uma doença? Também como educar os filhos nesse âmbito do consumismo? Do consumismo. A sua filha fica ansiosa porque eu diria assim que é cruel a forma como a mídia expõe os produtos e a necessidade para as crianças. Então, assim como o adulto tem a necessidade da calça nova, da calça verde, da calça azul e por aí vai, a criança também recebe isso massivamente. É interessante você trabalhar com as crianças desde pequena a questão do limite. Então, assim, daquilo que nós podemos, daquilo que o papai pode, daquilo que a sua mãe pode, de quanto nós ganhamos e daquilo que é o nosso padrão de consumo. Aí você pode falar assim, ah, mas aí minha criança vai ficar fora do mundo. Não. A sua criança vai aprender a lidar com o mundo de maneira realista. O que acontece, eu acho assim, nós vivemos muitas vezes uma realidade um pouco falseada, Ricardo. Sabe assim, eu vivo uma coisa que eu não sou. Então, eu coloquei a calça nova, o tênis da marca X, que eu não vou dizer aqui, e a bolsa tal. E você acha que está feliz, como feliciano. Ai, nossa, o Laureano disse, eu não misturei tudo. Não, mas é feliciano. Não, é feliciano, como o Laureano disse. Então, a felicidade não mora aí. Então, aos poucos, explicando isso para a criança, você ajuda de duas formas. Primeiro, aprender a lidar com os limites. Segundo, fazer com que ela lide com frustração. Lidar com perda. Hoje não dá, pode ser amanhã. Ah, eu queria o tênis X. Filho, eu posso comprar o menos X. Eu tenho dinheiro para isso. E isso você vai dando orientação para a criança desde cedo. Eu diria assim, parece uma loucura o que eu estou dizendo aqui. Talvez muitos pais estejam do outro lado. É impossível fazer isso. Não é. Nós vivemos assim. Você viveu assim. Só que a gente viveu em uma outra época, onde a mídia não fazia tanta pressão. A gente não era tão criado na frente da TV. Nós brincavamos na rua. Então, a gente não tinha tanto contato. Por que alguns países da Europa estão cortando as propagandas? Porque eles já perceberam o estrago que tem feito nas crianças. Então, nós também precisamos... Ah, mas a nossa... Talvez a nossa legislação não esteja ainda colocando isso. Então, nós temos aquele sensor que é o dedo, o botãozinho, que pode desligar a TV, que pode orientar. E nós temos o bom senso também para orientar os nossos filhos. Pergunta para Augusta. Muito obrigada, querida. Nada. Vamos lá com Augusta agora. Augusta, a pessoa que falece, se ela tiver algum crédito pessoal no banco, o nome dela fica no negativo? Se ela tiver um empréstimo contraído no banco. É interessante a família pegar esse contrato e ver, ler e tentar entender esse contrato. Se tiver dificuldade, procura ou o PROCON ou algum profissional que consiga interpretar para ela, para ver se a família, de alguma forma, não está vinculada. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa contrata um empréstimo no banco, só que ela vincula o CPF dela com o CPF do marido ou da esposa. Se isso aconteceu no momento em que foi firmado o contrato, a dívida é dos dois. Então, o cônjuge que sobreviveu vai arcar também com essa dívida. Se este empréstimo está vinculado a uma conta conjunta, também vai onerar aos dois. Então, a pessoa que continua viva vai arcar com isso. Então, a primeira coisa, olha o contrato, vamos ver o que está escrito ali, o que foi que ele pactuou, para a gente poder, então, ver se existe essa obrigatoriedade ou não de seguir pagando. Obrigado, querida. É com você, querida. Você quer dizer, está cheio de perguntas. Isso mesmo, tem mesmo. Tem muita pergunta aqui. É, temos 10 minutos finais. Vamos lá, Verona. Para o Laureano primeiro. Posso fazer uma negociação com o banco? Estou com uma dívida de R$ 4 mil, parcelei já, mas quando eu fui ver, ela vai ficar em R$ 7 mil. Eu não quero ter esse prejuízo. O que fazer? Nossa, mas tu vê, olha a diferença, não é fácil, você paga duas, três vezes. Então, realmente... Vai negociar, vai pagar, entretanto os juros são altíssimos, acaba aumentando mais do que o dobro o valor da dívida. Exatamente. Então, se ela... Ou quase o dobro, peraí. É, quase o dobro. Se ela conseguisse, de alguma maneira, ter o dinheiro para sair disso aí, seria o ideal, se ela conseguisse de alguma maneira. Mas aquele empréstimo familiar seria uma boa saída. É, ou se ela tiver algum bem, se ela tiver algum bem, mas tem que possa vender, mas seria temporário, até ela depois adquire. É isso que as pessoas precisam ter consciência. Eu tenho automóvel, eu vendo meu automóvel, sei lá, durante dois, três meses, depois eu adquiro de novo, porque eu fico... É uma pena pagar um juros desse, por isso que eu estou dizendo, tem que sair fora. E aí tentar, então, se tiver, conseguir um consignado, aonde que o juro é menor, ou um empréstimo com alguém que seja realmente conhecido, que confia em você, para tentar sair disso. Infelizmente, tem que tentar, de qualquer maneira, sair. Um dos resumos do nosso programa é que nós não vamos conseguir resolver situações financeiras, mesmo aquelas que são pequenas, sem uma boa, grande parcela de sacrifício. É lógico, não existe. Não existe soluções mágicas, que você está querendo dizer, não existe soluções mágicas, né? Existe um dos sacrifícios, pessoal, familiares, de diálogo. Mas, como a Helene disse, compensa, compensa tudo aquilo que ele vai passar, tenho certeza. Aquela pergunta que a Helene fez, que foi tão boa, repete. Ótima comunidade. Então, vamos lá, vamos lembrar de novo. Se o prazer que você tem de fazer a compra, ele é maior do que o sofrimento que você vai ter com o endividamento, com a dívida que você tem. Porque eu acho que, assim, o Laureano colocou uma coisa que é importante. Quando você olha a bendita da fatura do cartão de crédito, você tem lá taxa de juros anual. Eu não sei se as pessoas em casa prestam atenção. Mas tem um número lá que me chama muito a atenção. Duzentos e poucos por cento ao ano, dependendo da bandeira do cartão. Eu trouxe aqui, eu trouxe, Helene. Então, assim, é assustador o negócio. Financeira, financeira, é 10,69 ao mês, 238 por ano. Cartão de crédito, 209,42 por cento ao ano. Cheque especial, 135 por cento. É porque é aquele segredinho assim, né, Ricardo? Você fala assim, cem reais, é 10 por cento. Ah, mas é só 10, só que é juros sobre juros. É composto. Então, é juros composto. Então, esse cálculo que é mais difícil, às vezes, da gente entender, é que causa essa bola de neve. Então, só para lembrar. Pergunta para Augusta, né? Ele quer saber que providência tomar quando a loja anuncia um produto e quando chega no estabelecimento não tem um produto, nem um substituto. Bom, a empresa anuncia, ela está fazendo uma oferta. E ela fica obrigada a cumprir aquela oferta. Então, é um caderno de ofertas de um supermercado, por exemplo, que diz, eu ofereço este produto por sete dias num preço X. Ora, se ela não tem mais aquele produto, então ela vai ter que colocar um produto similar por aquele preço. E isso dá para tentar obrigar a empresa a cumprir, porque ela está deixando de cumprir a lei. Essa é a famosa propaganda enganosa? Isso é uma oferta enganosa, Ricardo. Ok. Porque a propaganda é o anúncio, né? Ok. Quer dizer, se ele faz um anúncio de um produto que ele não dispõe, isso é uma propaganda enganosa. Agora, ele tinha o produto, só que ele ofertou por sete dias e acabou em um. Ora, nos outros seis ele vai ter que colocar um produto similar pelo mesmo preço, senão aquilo se transforma numa oferta enganosa. Só que eles colocam até o estoque, até durar o estoque. É isso que eu ia dizer. Essa eu acho que é a questão toda. Percebe? Durante sete dias ou enquanto estiver no estoque. E nem sempre nós prestamos atenção a esse tipo de informação, né? Ah, sim. Porque no encarte vem bem pequenininho, né? No encarte vem bem pequenininho, né? Vem bem pequenininho, exatamente. Ou então fala bem de pedir na televisão para a gente não ouvir. O Procô tem o seguinte entendimento em relação a isso. Se ele especifica qual é a quantidade de estoque, se neste folheto ele diz, o meu estoque é de 15 peças, e ele comprova que ele vendeu as 15 peças, não há o que se discutir. Mas quando ele não informa qual é o estoque, quer dizer, é um estoque indefinido, o Procô entende que essa informação não existe, tá? Porque ele não definiu de que estoque ele está falando. Legal. E chama o Sabia também. Pois é, é claro que quando eu vou fazer uma fiscalização ou eu vou lavrar um auto contra essa empresa, este é um fator importante, eu vou precisar que ela me informe quantos itens ela vendeu. Mas quando eu vou negociar o cumprimento daquilo para o consumidor, eu simplesmente ignoro este aspecto. Por quê? Porque ela não informou qual era a quantidade de itens que ela dispunha no estoque. Então, a gente pede o cumprimento da oferta para o consumidor. Ok, muito obrigado. Eu quero mandar um abraço agora para Manaus. E gostaria muito que você tomasse nota aí na sua agenda, nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Eliana Sá, minha mulher, meu filho Du e eu, nós estaremos aí em Manaus, no evento que tem como título, Quando a Família Reza. Será em Manaus, na Avenida Brasil, sem número, no bairro Compensa, com show no sábado à noite. Nesse show sábado à noite, eu já estarei apresentando as músicas do nosso novo trabalho, o DVD, o Santos ou Nada, com lançamento já marcado para o dia 7 de dezembro, dentro do nosso Osana Brasil. Portanto, desde já, um abraço a todos de Manaus, entre 8 e 9, 8 a 10 de novembro nós estaremos aí. E um abraço desde já a todos, uma alegria imensa, retornar a Manaus nesta oportunidade. Dá tempo de mais alguma pergunta, Valéria? Não. Dá tempo de mais. Ah, dá tempo? Mais uma, Valéria. Obrigado, querida. Então, tem muita pergunta aqui, né? Escolha a melhor de todas, mas eu acho que essa é a última. Já selecionada aqui, então, para o Laureano, falando de planejamento familiar, né? Que a gente começou o programa respondendo perguntas desse tipo. Agora é realmente um planejamento. Ela vai se casar em julho do ano que vem. Fala que ela e o noivo não ganham muito dinheiro. Então, qual a melhor forma para guardar dinheiro? E quanto também ela quer saber que rende na poupança ao mês e ao ano? É, ao mês a poupança é 0,5%, 0,5%, mais TR, quer dizer, então é um rendimento realmente menor, mas em compensação é um rendimento que tem uma certa garantia e você pode tirar a hora que quiser esse dinheiro. Agora, a questão do planejamento, eu acho que é importante, não importa se você ganha muito ou ganha pouco. Eu acho que você tem que fazer as coisas da maneira das tuas condições, da condição do casal, ou seja, dar um passo de acordo com a perna. Então, não tem problema nenhum. Então, separa um dinheirinho. Você vai casar agora? Tem que ter um dinheiro. Eventualidades acontecem toda hora na nossa vida. Então, todos nós devemos ter um dinheirinho, uma poupança para essa eventualidade. Então, já conversa com a tua noiva, né? A futura esposa. Já começa a guardar esse dinheirinho para ficar para uma eventualidade. Eu tenho certeza que vocês conseguem. E, de acordo, né? Quer dizer, eu, por exemplo, tinha vontade de ter uma mercedinha conversível? Eu tenho vontade. Uma mercedinha? Uma mercedinha conversível. Não é meu padrão. Uma mercedinha para ele usar uma calça que ele cortou há 28 anos. Esse cara é vontade. Percebe? Então, eu vivo de acordo com aquelas condições que eu tenho, que eu posso ter. Tá certo? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam ter. Não é saber realmente qual é o seu padrão de vida. Qual é o padrão de vida. E viver bem. A felicidade torna repetindo os bens materiais. E sim, aquilo que você viver com a tua esposa, ter teus filhos. Então, faz o planejamento direitinho e guarda um dinheirinho aí para ter uma poupança para uma eventualidade. Obrigado. Eu acabei de ver agora uma das coisas mais tristes que eu vejo no Trocando Ideias. Quando a Valéria, muito simpática, levanta a plaquinha para mim, escrito assim, encerrar. Ah, é muito difícil. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Uma alegria a participação de cada um. Augusto, foi uma alegria receber você. Espero recebê-la outras vezes aqui no Trocando Ideias. Muito obrigado, Elane. Que coisa boa. Que ajuda você nos deu. Obrigada. Nos compreendendo sobre a... União mania. União mania. Ainda aprendo. Aureano, obrigado mais uma vez. Parabéns pela calça. Está maravilhosa. Continue usando. Eu que agradeço. Eu convido. Fico muito contente de vir aqui. Estou à disposição. Obrigado mesmo. Verônica, foi uma alegria receber você. Obrigado pela forma tão carinhosa como você recebeu nossos telespectadores e conduziu aqui as perguntas. A você é um grande abraço. Até o nosso próximo Trocando Ideias. Que bom que você continua aqui com a gente.